Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente de Marino Martins. Boa noite, Nordeste, hoje é quinta-feira, dois de abril de dois mil e vinte, estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta emissoras ligando o Nordeste do litoral, sertão, a cabeça de rede é a RIT 103.1 FM aqui na região metropolitana do Recife. Nos nossos estúdios, o companheiro na produção Oston Luiz e na sonoplastia Aldi Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as dezenove horas. Bom, minha gente, em torno de uma pandemia de notícias, isso assim que a gente pode classificar esse surto que tem de tantas notícias ruins, chega uma de Olinda muito pior. Pior do ponto de vista do comportamento ético de um político. Eu me refiro ao presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Federal. Ele já aprontou um a esta semana. Ele se recusou e engavetou um projeto de lei do prefeito professor Lupécio, no qual seriam reduzidos os salários do prefeito, dos secretários e parte daqueles servidores que atuam na prefeitura como cargos comissionados, os salários mais altos. Esse dinheiro economizado com esses cortes seria investido na compra de máscaras, do álcool gel e de outros equipamentos para o enfrentamento do coronavírus em Olinda, a nossa marim dos caetés. Pois é, isso não é um comportamento digno de um político. A sociedade nesse momento clama que haja por parte da classe política uma sensibilidade muito grande para juntos, sociedade civil, instituições e os políticos em geral enfrentarem com coragem, determinação e rigor essa pandemia do coronavírus. Mas parece que esse presidente da Câmara de Olinda, ele anda no mundo da lua, ele não aterrizou ainda, parece que ele vive em outro planeta, parece que ele vive em Marte, porque não tem a menor noção ou faz por esperteza então ou por má fé, parece que esse seu caminho de não colocar um projeto desse de tamanha importância para aqueles profissionais liberais que estão penando na cidade de Olinda por causa da crise econômica provocada pela paralisação na atividade do comércio, na indústria em geral, por conta da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Pois bem, além de vetar, engavetar o projeto e não colocar em votação por parte dos demais integrantes da Câmara de Olinda, o que ele era obrigado a fazer, mesmo que a matéria fosse inconstitucional, ele teria que colocar isso para apreciação dos seus colegas de Câmara e não se antecipar e dizer que não anota que não ia votar porque a matéria era inconstitucional. Ora, quem julga a inconstitucionalidade de uma matéria no legislativo é o legislativo como um todo, os integrantes do poder e não apenas o presidente da Câmara, já começa a entrar por aí. Mas hoje ele fez uma atrapalhada maior ainda, minha gente. O tal do Jorge Federal, que eu até conheço, ele dimitiu o jornalista Ivan Maurício, com o qual eu trabalhei no Diário Pernambuco, ele foi diretor de redação, eu fui coordenador, eu fui secretário de redação e ele foi diretor de redação no Diário Pernambuco, depois que ele saiu, eu assumi a diretoria de redação do Diário Pernambuco, naquela época, uma pessoa muito conceituada, muito preparada, muito respeitada no nosso meio e o Jorge Federal demitiu com a cartinha mandada para a casa de Ivan Maurício. Ivan está em casa, em regime de quarentena e foi surpreendido hoje com essa demissão através de uma carta. Por qual motivo, minha gente? Veja que absurdo! porque o Ivan Maurício se recusou a votar nas eleições deste ano para a vereadora, na esposa do presidente da Câmara, o Jorge Federal. Que absurdo! Onde vai esse respeito da classe política com os profissionais liberais? Como essa relação do político com a imprensa? Que nojo! Que comportamento débico, antiético! Isso não se faz! Nenhum profissional vai trabalhar com o político colocando como moeda de troco o seu voto ou o voto da sua família. O profissional que está trabalhando com o político, ele foi escolhido pelo político pela sua capacidade intelectual e profissional, porque é uma pessoa do mercado, é uma pessoa que está hábil e apto a responder pela função pela qual foi convocado, nomeado e estava atuando. Mas esses políticos estão com os dias contados. O Brasil não suporta mais esse tipo de político. As urnas estão chegando, as eleições vêm aí. Há uma ameaça de que não ocorram as eleições esse ano, mas tomara que as eleições cheguem e sejam realizadas esse ano. Para Olinda, dá um basta isso. Para Olinda, saber escolher melhor os seus representantes, porque esse tipo de político com igual comportamento não serve à sociedade de Olinda. Eu não estou aqui defendendo Ivão Maurício por um corporativismo. Não estou defendendo Ivão. Eu estou apenas colocando uma questão e a forma como o profissional foi demitido. Demitido por se recusar a votar na esposa do presidente da Câmara. Isso não existe. Se ele tivesse sido demitido por outras razões, por faltar um emprego, por não estar correspondendo na função, tudo bem. Mas por que se negou a votar na esposa do vereador? Minha gente, isso é o fim do mundo. Isso é o fim da picada. São esses políticos que o Brasil não tolera mais. Ele conhece de política. Ele diz a verdade. Abraça as causas do povo. Ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. E aí